Fá, Fá Pau, 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 Pau Dê, boy Bó, son Sempre tô com o total de 100 Com meus parceiro rantando de base card E móvel no top é a game Fica à vontade, tem um Wiston Lean Ela sabe que meu bolso tá cheio de jeans Pagamento em dólar hoje de facinho Com uns kit, mas cara só cult e vende Pra daquela base no Pearl Revenge Tem 10 mil aqui Mais 30 mil na conta Lucrando e contando de mais tarde Festa em Goma Minha vida é assim Impossível não se notar Dá um toque no rádio Quando estiver na porta Tem 10 mil aqui Mais 30 mil na conta Lucrando e contando de mais tarde Festa em Goma Minha vida é assim Impossível não se notar Dá um toque no rádio Quando estiver na porta Tô caminhando a vi carregada Nossa seguraça é nóis e nunca falha A festa já tá tranquila, tá em casa E ela via E ela via picou de Lidia assim 170190 Pó ligar, nóis tá aqui De quebra com meus manos fazendo a linha Lançai Balmain jeans Putz, derrubei um link Danada que nóis pega outra novinha Bota, bota, a cara tem bala Piu, passa mais grana que cabe na mala Beat beat uma vada na sala Faço mais hit que nem vou contar Meus manos tão ruim Só maldade na mente Fui ligar que eu fui Pa chamar as amiga Minha vida é assim Difícil eu me controlar Entra 15, gasto 9, sobra 6 na conta Minha vida é assim Difícil eu me contentar Fazendo mais grana que cabe na mala Hit face assim Fazendo do nada Bota, bota a cara que nóis manda bala Toda minha grana vem na mala Hit atrás de hit nunca para Tem 10 mil aqui Mais 30 mil na conta Lucrando e contando De mais tarde festa em goma Minha vida é assim Impossível não se notar Da toque no radim Pa deixe pé na porta Tem 10 mil aqui Mais 30 mil na conta Lucrando e contando De mais tarde festa em goma Minha vida é assim Impossível não se notar Da toque no radim Pa deixe pé na porta